Boa noite, torcedor Tricolor, segunda-feira, vamos ao nosso boletim de notícias diário, 19 de março, muito assunto bom hoje pra conversar, hein? Muito assunto quente, muita polêmica, tem vídeo que o Sidão postou, polêmico, tem história do Ricardo Rocha, tem história dos Carniças, meu Deus do céu, tem história da falta de respeito com o São Paulo, tudo isso eu vou falar, só que antes eu queria começar a falar com vocês sobre as notícias do time de hoje. Saiu, vocês viram, eu não sei se vocês viram, saiu a rodada da próxima fase da Copa do Brasil, a quarta fase, o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense, partidas no começo do mês que vem e no meio do mês que vem. Só pra lembrar, o Atlético Paranaense joga numa arena, essa maldita palavra, na qual o São Paulo jamais conseguiu vencer. Então estamos encarando de novo mais um pesadelo de arena, que já não basta do Palmeiras, é do Corinthians, já tenho saído do Atlético Paranaense. Vamos ver o que dá, eu acredito que dá pra passar, agora na quarta fase as coisas vão ficando mais complicadas e é natural a gente pegar times de maior expressão, porque os times que a gente pegou até agora, pelo amor de Deus, né? Estamos invictos, só pra lembrar, não tomamos gol ainda. Vamos torcer, vamos ver o que acontece, vamos lá, vamos pra cima dos caras. Deixa eu arrumar aqui, essa câmera é. Vamos pra cima dos caras, é o mínimo que a gente tem que fazer. Certo? O que mais? Amanhã São Paulo e São Caetano, nove da noite no Murumbi, São Paulo precisa ganhar, ingressos à venda, discurso dos jogadores de muito otimismo, dizendo que dá pra virar, que um a zero é um resultado que dá pra reverter fácil, pela bolinha que esses caras jogaram contra o São Caetano no sábado, no primeiro jogo. E aliás, eu acabei me enganando, errando o palpite, porque o Corinthians também deu vexame, graças a Deus, o que facilitou um pouco a nossa segunda-feira, porque geralmente a nossa segunda-feira seria aguentar a gozação desses caras, mas eles também queriam que eles perderam, então pelo menos, não sei vocês, eu hoje no trabalho não fui tão zoado quanto eu imaginei que eu fosse. O Santos também empatou, só o Palmeiras ganhou, vamos ver o que acontece aí na fase final. O São Paulo, só pra números pra gente ser animal, o São Paulo jogou sete jogos no Murumbi esse ano, fez oito gols, então dá média de 1,14 por partida, então se for contar por isso, é quase certeza que o time pelo menos vai fazer um golzinho amanhã, e vamos ver o que acontece, né? Vamos pra cima dos caras, dois a zero, um dos classifica direto, um a zero vai pros pênaltis. Hoje, o Sidão treinou, voltou aos treinos, ele tava com problema na coxa direita, já tá treinando normal, tá à disposição. O Reinaldo, que tava com problema na coxa esquerda, também voltou, tá à disposição. E o Trelles, que tava com problema no joelho, também treinou normalmente, pode ser escalado. Não sei se é reforço ou desfalque, não sei se é reforço o Trelles, mas eu acredito que o Aguirre vai colocar o Sidão, vai colocar o Reinaldo, o Trelles eu sinceramente não sei, ou o Brenner, porque eu não acredito que ele vá jogar de novo com o Diego Souza, de centroavante, porque ele foi muito criticado, eu vi nos comentários do último vídeo, queria agradecer vocês, muita participação, muita gente viu, muita gente comentou, eu tô vendo os comentários e tentando responder o máximo que eu posso. E é o seguinte, ele vai ter que mexer no time. O Cueva não joga, o Ricardo do Caio não jogam, seleção peruana e seleção brasileira, ele vai ter que mexer no time, porque realmente, aquela tirissa de sábado, aquele futebolzinho medíocre de sábado, não pode se repetir. Certo? O que mais? Outra novidade, o Júnior Tavares, o São Paulo vai estudar a proposta do Reines mesmo, o Reines vai fazer uma proposta, e o São Paulo deve conversar com os dirigentes do clube francês, nessa semana, e vamos ver o que acontece, porque o lateral aí, o menino, acho que é bom de bola, mas, sei lá, vive um momento também difícil no São Paulo, e conturbado, não sei, vamos ver, se for, para o bem dele, para a carreira dele, não sei se vai fazer tanta falta assim, apesar de eu gostar do futebol dele, tá? Agora é o seguinte, gente, eu queria falar com vocês sobre as polêmicas do final de semana, e sobre a polêmica de hoje, eu vi, o Cidão, não sei se vocês viram, eu posto um vídeo no Instagram dele, com saída de bola com os pés, interceptando o cruzamento, fazendo defesas, muitos São Paulinos criticaram o Cidão, dizendo que ele deu uma indireta no Jean, depois do Jean ter falhado na reposição, de bola na semana passada, depois de ter falhado na saída de gol, muita gente criticou o Cidão, dizendo que ele deu um recado para o Jean, só que em defesa do Cidão, eu também vi, fui ver no Instagram dele, ele posta vários vídeos, desse jeito, nesse estilo, de defesas dele, saídas de bola, de cruzamento, o problema que eu acho disso tudo, não sei se foi maldade, não sei se foi uma indireta no Jean, não, o problema é que eu acho que tem que ter cuidado, com a internet, com a rede social, nesse momento que o São Paulo vive, porque qualquer coisa é motivo para burburinho, qualquer coisa é motivo para treta, qualquer coisa é motivo para confusão, por falar nisso, vocês viram, eu postei no meu Facebook, vocês viram que o Ricardo Rocha curtiu, um meme que fizeram do São Paulo, que é um torcedor do São Caetano, se não me engano, esse vídeo é antigo, eu já estou tiozinho, fraco de memória, mas eu já vi esse vídeo um tempo atrás, para quem não viu, é um vídeo menininho do São Caetano, dizendo que torcia para o São Paulo, mas o São Paulo está nessa draga, nessa faça ruim, e agora ele torce para o São Caetano, virou meme depois da derrota, muita gente postou, e flagraram que o Ricardo Rocha, no Instagram dele, curtiu esse meme, quer dizer, o Ricardo Rocha, a minha opinião, ou ele não entendeu a brincadeira, ou ele é muito brincalhão, e quis tirar um sarro também, eu sinceramente, a minha opinião, Ricardo Rocha, eu sei que você gosta de rede social, você responde seguidores, eu se fosse você, focaria um pouco mais no trabalho, para tirar esse time dessa draga, do que ficar dando risada em rede social, ficar dando risada de meme, ficar curtindo meme, ainda mais, os que tiram sarro do clube, que você dirige, então, já que eu falei, se dão cuidado com as redes sociais, você, Ricardo Rocha, que tem um cargo importante, você que é diretor do São Paulo Futebol Clube, tome cuidado com as suas ações, nas redes sociais, você é um diretor, de um dos maiores clubes do mundo, que pode não estar atravessando uma grande fase, eu sei, mas é ainda um dos maiores clubes do mundo, então, tirar sarro de si mesmo, rir de si mesmo, eu acho uma coisa muito espirituosa, muito legal, se a fase está boa, meu amigo, nessa nhaca, fica na sua, baixa sua bola, e não curte nada, velho, vê o comentário da torcida nas redes sociais, porque a nossa voz tem sim importância, e fica quietinho, foco no trabalho, foco no trabalho, mais foco no trabalho, e menos foco no Instagram e no Facebook, tá bom? Agora, outro assunto muito polêmico, a história dos carniças, todo mundo deve ter visto, vocês devem ter visto, para quem não viu, eu vou lembrar o caso rapidinho, um áudio no WhatsApp, do zagueiro Anderson Salles, do Novo Horizontino, depois da derrota deles para o Palmeiras, disse que, se o São Paulo, se o Novo Horizontino, deu azar de pegar o Palmeiras, lá no mata-mata, porque, abre aspas, se tivesse pego um São Paulo da vida, jogaria de igual para igual, com aqueles carniças, vamos lá, nesse áudio, depois ele emitiu uma nota, admitindo que foi ele, que o áudio é dele mesmo, mas que ele não quis respeitar ninguém, que ele chama os próprios companheiros, de clube de carniças, é uma gíria dele, uma brincadeira dele, vamos lá, inclusive no próprio áudio, ele chama o Borja também, o caneludo, de carniça, é, aquele carniça vai no corpo, então, sinceramente, o que eu queria conversar com vocês é o seguinte, independente de, de ele ter razão, muita gente fala, ah, o cara só falou a verdade, lá só tem carniça mesmo, ah, mas o carniça não foi pejorativo, ele chama os companheiros de carniça, o que eu acho mais importante a gente pensar, eu até fiz um levantamento aqui, eu vou discutir com vocês, e quero o comentário de vocês, no vídeo contra o Palmeiras, por favor, se vocês puderem assistir, eu falo, que o São Paulo sofreu bullying do Palmeiras, e que ninguém mais respeita o São Paulo, nem os times pequenos, e muito menos os times grandes, ou seja, esse rapaz, só mostrou, o que eu falei, que absolutamente, ninguém, respeita mais o São Paulo Futebol Clube, o cara falando a privacidade de um áudio do WhatsApp, que vazou, eu até entendo, mas muitos jogadores de outros times, devem falar a mesma coisa, ou vocês acham que não, ou vocês acham que os jogadores de outros times, olham o São Paulo hoje com respeito, como o Palmeiras olhou, como o Romero olhou, ninguém olha mais o São Paulo com respeito, inclusive esse menino, esse Anderson Salles aí, então, eu levantei uns casos aqui, vocês lembram do ano passado, teve um jogador chamado Bruno Paulista, do Vasco da Gama, que o São Paulo estava na manhaca, não ganhava muitos jogos, veio jogar aqui no Burumbi, e falou assim, é, nós temos que chegar lá e atropelar, a fase do São Paulo é essa, tem que chegar e atropelar, isso gerou até aquela declaração do Petros, do vestiário numa preleção, que falou, ó, vai atropelar o caralho, eles vão ter que correr mais do que a gente, beleza, isso aconteceu, falta de respeito, outra coisa, lembra do Canu, o seu Canu do Vitória, que também disse que ia atropelar, que ia deitar e enrolar em cima do São Paulo, e o Petros veio de novo, foi aí que surgiu a história do pai de família, que ele disse que pai de família, e, repare bem, se vocês forem procurar na internet, a entrevista do Petros, depois do jogo, que ele fala do Canu, ele fala assim, vocês vão voltar a respeitar o São Paulo, ou seja, até para o próprio Petros, ninguém respeita mais o São Paulo, e depois está demais, vocês lembram do Gabriel, aquele desqualificado do Corinthians, que mostrou as partes íntimas, para a torcida, para um bando de pai de família, de mãe de família, de criança, no Morumbi, no jogo Corinthians 1, São Paulo 1, dentro da nossa casa, com mais de 60 mil pessoas, que eles ganharam daquele esquema dele, e o cara foi lá e mostrou, eu estava nesse jogo no estádio, eu vi mãe revoltada, pai revoltado com criança, isso é respeito, eu pergunto para vocês, o que os jogadores do Palmeiras fizeram no clássico, o que o Romero fez no clássico, até o que aquele Gabigol fez, é respeito com o São Paulo, vocês veem alguém fazendo isso com os outros grandes? Não, o técnico do CRB, do CRB, na segunda partida, disse o seguinte, é, sem não, o São Paulo não vai aguentar pressão, se a gente faz o primeiro gol aqui, o segundo vai sair, eles não vão aguentar a pressão, isso é respeito, então, só para falar rapidamente, são vários casos de falta de respeito, com o São Paulo Futebol Clube, Petros, você disse, vão voltar a respeitar a camisa do São Paulo, por enquanto, você ainda não cumpriu o que prometeu, nem você, nem esses jogadores, vocês tem mais uma chance amanhã de fazer isso, vocês tem contra o Atlético Paranaense, na Copa do Brasil, vocês tem Sul-Americana, vocês tem muitas chances para fazer isso, eu só falo uma coisa, como torcedor, e pelo que eu acompanho de internet, do meu canal, das minhas páginas no Face, aliás, pode me procurar, Rogério Balor, a torcida está enlouquecida com essa fase do time, enlouquecida com a atitude de alguns diretores, enlouquecida principalmente com a atitude dentro de campo, de vocês jogadores, então, está nas suas mãos, a torcida do São Paulo, eu pelo menos, falo por mim, acredito que falo por muita gente, não aguenta mais ser desrespeitada, esse time aqui, é gigante, esse time aqui, é três vezes campeão do mundo, então, um recado para vocês jogadores, eu não acho que vocês são carniças, eu acho que o cara nem falou num tom pejorativo, mas vocês precisam honrar muito mais esse manto aqui, joguem do mesmo jeito que a gente torce, com o mesmo amor que a gente torce, tá bom? Recado dado, muito cuidado, vamos torcer agora, terça-feira, estarei lá amanhã, vou lá torcer, dar apoio sim, acredito na vitória, porque aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, e agora eu vou acrescentar, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão, e quero ser respeitado, tá bom? A partir de agora é assim, forte abraço, fiquem com Deus, até amanhã, e tchau.